Que ela mantém esse sorriso vivo, né? E agora a gente muda de assunto, mais um acordo para cessar fogo na Síria começa nessa segunda-feira. Já são seis anos de guerra e causou mais de 290 mil mortes. O anúncio do cessar fogo foi na sexta-feira, mas no fim de semana, antes do acordo começar a valer, governo e rebeldes fizeram ataques, provocando quase 100 mortes. Hoje, o presidente sírio, Bashar al-Assad, rezou em uma mesquita de Damasco. A trégua aprovada pelo governo sírio começou a valer no fim da tarde, após a pôr do sol. O acordo foi anunciado por Estados Unidos e Rússia. Os dois países têm um alvo em comum, o Estado Islâmico. O grupo extremista tem enfraquecido, perdeu um terço de seus territórios. Agora controla apenas 20% do Iraque e 35% da Síria. Um total de 150 mil quilômetros quadrados, habitados por 4 milhões e meio de habitantes. Daqui uma semana, a Rússia e Estados Unidos devem estabelecer um grupo para coordenar uma ação conjunta.